Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente! Ao longo de várias décadas, o presídio central de Porto Alegre foi um dos maiores problemas a ser enfrentados pelo Estado. Sem iniciativas, o problema foi só aumentando. A superlotação e o sucateamento do prédio exigiam medidas urgentes e consistentes. Por três vezes, o PMDB teve oportunidades de resolver, mas o problema só piorou. Em 1995, 45 detentos escaparam durante o Carnaval, na maior fuga da história. O então governador Antônio Brito, do PMDB, prometeu desocupar o presídio central até o final do seu governo. Não cumpriu. Rigoto prometeu abrir 700 vagas. Não cumpriu. Ieda prometeu implodir o central. Também não cumpriu. Em 2009, o presídio central foi avaliado como o pior do Brasil pela CPI do Sistema Carcerário da Câmara Federal. Quando assumiu o governo, Tarso se comprometeu a resolver esse problema. E está cumprindo. Tarso construiu e está finalizando as penitenciárias de Charqueadas, Guaíba, Montenegro, Venâncio Aires, Canoas, mais o Centro Prisional para Dependentes Químicos de Canoas e a Cadeia Pública para Jovens Adultos de São Leopoldo. Todas construídas para recuperar os presos. Neste mês, os últimos presos foram transferidos do pavilhão C, que está sendo demolido, para os novos presídios. Esse é um momento histórico aqui no Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma masmorra indecente, esse presídio. É uma situação que persiste em situação crítica há mais de 40 anos. Foi uma questão de princípio para o nosso governo fazer a desativação do presídio. Agora, um grande problema está sendo resolvido. Tarso provou mais uma vez que para resolver os grandes problemas do Estado, é necessário vontade política e ações corajosas. A segurança pública é um problema que não se resolve com promessas genéricas. Requer planejamento, ações concretas e muita persistência. Nós adotamos uma nova atitude em relação a essa área. Há 40 anos, a sociedade esperava pela desativação do presídio central. Nós começamos a fazer isso. Estamos contratando mais 2 mil policiais, recuperando salários e reequipando as polícias civil e militar. Os resultados já estão aparecendo. Quando nós assumimos o governo, somente 2 em cada 10 homicídios eram elucidados. Hoje, são 7 em cada 10 homicídios. O número de homicídios contra a mulher caiu mais de 30% nos últimos 4 anos. E o policiamento comunitário, que não existia, já chegou a 140 cidades. Para fazer mais, não estou aqui oferecendo meras promessas. Estou mostrando aquilo que já estamos fazendo. E novos projetos que podemos desenvolver a partir desses resultados. É para concluir esse trabalho que peço a oportunidade do segundo mandato. O Rio Grande precisa seguir em frente. Quem é Tarso, vota Dilma. Quem é Dilma, vota Tarso. Há muitas eleições, a mesma história se repete no Rio Grande. Os governadores trocam, tudo começa do zero e os mesmos problemas continuam. Em 4 anos de Tarso, o governo já está investindo mais em saúde que todos os governos anteriores. A nota do nosso ensino médio agora é a segunda melhor do país. O presídio central está sendo desativado. O desemprego no Rio Grande é o menor nos últimos 24 anos. Não é hora de começar tudo do zero. Chegou a hora dos gaúchos reelegerem pela primeira vez o governador do Rio Grande. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. 1.160 novos leitos no SUS, mais de 200 cidades com SAMU, RIO ANTRÓPICOS e Santa CASAS com mais jubilhão, Santa Maria e Restinga, hospitais pra região. Senhor governador, uma vez o senhor entregou uma carta minha para o Lula quando ele esteve aqui. Hoje é para o senhor. Quero lhe dizer que o senhor é muito importante para nós, os canoenses, e principalmente para o Rio Grande do Sul. Como uma vez falei para o Lula, vou dizer também para o senhor. Nós precisamos muito do senhor, principalmente nós, os pobres. Tenho 64 anos e é pela primeira vez na vida que me sinto importante com os mesmos direitos e poder ter uma vida mais digna. Quando a minha filha era pequena, eu sonhava em lhe dar tudo o que eu não tive, principalmente estudo. Hoje, ela, graças a vocês, faz faculdade com bolsa de estudos. Me sinto muito feliz e agradeço do fundo do meu coração. E peço a Deus que todos os nossos líderes continuem com nós, os pobres, que precisamos muito de vocês. Vocês são a nossa esperança. Deus o abençoe, querido governador Tarso Genro. Assinado, Maricelva Oliveira Santos. Obrigada. Dona Maricelva, muito obrigado pela sua carta. Eu confesso que fiquei muito emocionado. São histórias como a sua, da sua família, que nos trazem ainda mais motivação para seguir em frente. Por isso, eu agradeço o seu apoio e o seu voto. Nesse segundo turno, vamos juntos, com todos os gaúchos, garantir que essas mudanças importantes possam continuar acontecendo e beneficiando cada vez mais pessoas em todo o nosso Estado. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço. Rio Grande, vamos em frente. Nós estamos tratando de desvendar o que as pessoas fizeram no governo, qual é a sua avaliação do presente e qual é a proposta que elas têm para o futuro. E o candidato Sartori não responde. E quando eu digo que não responde, não é uma ofensa também. É uma constatação que todo mundo está fazendo hoje. Os jornalistas, inclusive, estão comentando. O senhor recebe uma pergunta e o senhor diz que vai consultar os secretários, o senhor vai consultar os técnicos, o senhor vai verificar depois que assumiu o governo. Então o senhor está pedindo um cheque em branco para a sociedade gaúcha. O candidato Sartori concedeu uma entrevista ao programa La Urna, da RBS. Foi desafiado a apresentar pelo menos uma proposta. Vamos ver como ele respondeu. O governador Tarso Genro tem dito, tem lhe criticado por não apresentar propostas no seu programa político. Então a gente vai te dar o espaço aqui para fazer o seu contraponto. Por favor, apresenta para a gente uma proposta do seu governo com início, meio e fim. Primeiro vamos ganhar a eleição, depois vamos montar a equipe e vamos governar bem. Mas isso não é uma proposta, candidato. É uma proposta. A gente quer ouvir uma proposta sua caso for eleito, com início, meio e fim. É isso aí. Agora a gente está falando sério. A gente realmente queria ouvir uma proposta do senhor, candidato, por favor. Sobre? Sobre o que o senhor quiser, mas uma proposta concreta. Pode perguntar. Sobre educação. Acho que a educação, a primeira questão é fazer uma boa conversa, um grande diálogo com todos os professores, porque a gente sabe que a educação serve para todos os setores e para todos os fatores da vida da população. Mas, por favor, candidato, uma proposta concreta para a educação, ou para o que o senhor quiser. O senhor tem uma proposta concreta? Olha, fazer a manutenção das escolas, fazer, por exemplo, instalar de que aquele professor que vai concorrer a diretor de escola, ele tenha um pré-requisito básico de fazer curso de gestão antes. Se a comunidade, onde a escola está envolvida, e não tiver um professor valorizado, a família não estiver junto, alguma coisa vai faltar na educação de administrar esse processo. Como é que se faz a valorização do professor? Bom, primeiro, ele ganhando bem. Certo. Segundo lugar, ele poder receber, se capacitar permanentemente. Só não ficou claro quanto ele tem que ganhar, quando vai ganhar bem, como vai ganhar bem. Honestamente, qual a proposta para os professores, como ganhar mais ou como qualificar mais os professores. Sim, mas como é que tu vai fazer se tu não tem dinheiro? Estou dizendo, vai ter que ter o espaço de negociação e de entendimento. Isso se faz através do diálogo, não existe outra maneira. Você acredita que um candidato que não tem sequer uma proposta possui condições de governar o Rio Grande?